E aí, meu tio Tchucco, tudo bem? Bom, você que tem problema com matemática, é hora de você conhecer o Teleeducação. E Titio vai explicar o porquê. Sempre aquele que sabe matemática se dá muito melhor na vida. Por exemplo, teve um dia que saiu eu e cinco pessoas que trabalham aqui no Tele. Vem com o Titio. Olha pra cá. Tá, saiu aqui eu, que sou o professor de matemática do Tele, o professor Murilo, também de matemática, o professor, a professora Schillen, o professor Corrêa, o professor Malbec e o meu irmão Júlio, que também trabalha com a gente. Galera, eu, como bom empreendedor, bom chefe, chamei o pessoal para comer uma pizza. Mas cada um paga a sua parte, é claro, né, galera? Aqui eu sou bom, mas não sou bobo. E aí é o seguinte, eu fui num lugar mais humilde, como a gente, humilde. E aí, com a abama de comer, cada um comiu uma fatiazinha de pizza e a conta deu R$36, tá? Esse foi o valor da conta. O garçom perguntou se eu queria que dividisse, eu falei, não, deixa que eu divido. E falei pra cada um, que deu R$15,00 pra cada um deles. O meu irmão Júlio, é meu irmão, ele aceitou de boa, ele falou, não, Júlio não vai mentir pra mim. Então ele aceitou de boa. O Malbec, sempre Malbec desconfiado. Malbec falou assim, não, essa conta tá errada. Eu não sou professor de português, eu só sei fazer conta demais. As contas demais eu sei fazer. Então vamos lá. O que que Malbec fez? 15 do Willian, 15 da Chile, 15 do Correia, 15 dele, 15 do Júlio e 15 do Murilo. Vamos fazer uma conta demais. Ele queria saber se vai bater os R$36,00. Ele começou. 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. O Malbec viu que deu 36 e pagou. Correia também não sabe lá fazer muita conta. Já sabe. O professor de português é dessa forma. O que que ele fez? William, eu quero fazer pra saber se tá certo. Eu tô achando que eu tô sendo lesado. Ele vai lá, mestre, faz a conta. O Correia colocou. 36. Eu vou dividir pra 6 pessoas. E o mestre começou. Eu fui mostrar pra ele. Eu falei, ó, mestre, vamos lá. 1 vezes 6, 6 para 6, nada. Desce o 3. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. 15 para cada um, mestre. Indiscutível. E ele viu que eu estava certo e pagou. A professora Chile ficou brava. Vocês conhecem a professora Chile. Ela não tem papa na língua. O que que a Chile fez? Peraí. Eu já ouvi falar de uma coisa de... Que a gente chama de prova real. A Chile. Prova real. O que que a Chile fez? A Chile fez isso, ó. 15. Se eu multiplicar por 6, tem que dar aquele valor. Se não der, é porque o William tá me roubando. Desconfiaram de mim. A Chile começou. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. 30 e 6. Chile aí viu que eu não minto. E também pagou os 36. O professor Murilo de Matemática, olhando aquilo, percebeu a falcatrua. Dividiu o lucro comigo e também aceitou. Então, galera, se você não quer passar por esse tipo de coisa, entra no curso de Matemática do Tele. Lembrando que o curso de Matemática do Tele começa agora, em março. E que vamos lançar o EAD para o volto do dia 15 de março também, tá bom? Com todas as matérias de concurso público para você. Mude isso daqui para brincar com seus amigos, tá bom? Depois a gente faz outras matemáticas de entretenimento para vocês. Abraço.